Diretamente é, restante lá, fã É o Akabuts, porra Que falta eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Fida, não te tá tralina, só que tu mais linda ainda Todas as amigas, sua sentada é a preferida Malvada, rotiça, mexe e vem por cima Vai ter que descer, vou me segurar Se a ti não me encara, se não vou me apaixonar Eu só por você, a lua é do ar E as estrelas pampanhando se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a lua é do ar E as estrelas pampanhando se amar Ah, vai ter que descer E falta eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Fida, não te tá tralina, só que tu mais linda ainda Todas as amigas, sua sentada é a preferida Malvada, rotiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer Vou me segurar Se a ti não me encara, se não vou me apaixonar Eu só por você, a lua é do ar E as estrelas pampanhando se amar Ah, vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Ah, vai ter que descer Não é só por você, a lua é do ar E as estrelas pampanhando se amar Ah, vai ter que descer